Sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes estátuas aqui no Parque das Ars, ou Parque das Estátuas, é a de Félix Djerzhinsky, o fundador da inteligência soviética. Essa estátua do criador do que viria a ser o KGB fica hoje aqui no parque com memória dos tempos difíceis da União Soviética e antes estava na Praça Liubianca, que é onde fica até hoje a sede da inteligência interna, onde foi a sede do KGB e hoje a sede da inteligência interna russa. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma das estátuas mais simbólicas do período comunista e a visão dela durante muito tempo causava terror aos soviéticos. Direto do Parque das Artes, com a estátua de Félix Djerzhinsky. Obrigado. Obrigado. Obrigado.